Nós estamos de volta ao lado agora do Edgar Augusto, é da papelaria JK, mais uma empresa que recebeu do publicitário Fernando Dutra o troféu Anápolis Destaque 2024. Parabéns em primeiro lugar pela premiação, acredito que não é a primeira. Não, não é a primeira, muito obrigado pela premiação, não é a primeira, acho que é a quarta vez que a gente já ganhou o prêmio, certo? E estamos muito felizes de estar aqui novamente, satisfação enorme. E coisa boa, se não é o primeiro, é porque o trabalho tem sido reconhecido pelo público, o consumidor Anapolino é bem exigente, e se entraram lá no Instagram e votaram em vocês, é porque de fato a empresa tem caminhado, tem trilhado bons caminhos. A gente tem trabalhado muito para isso, trabalha anos após anos, para sempre estar aqui, certo? Esse ano é, estar aqui é uma consagração, certo? De um ano de trabalho bem feito. Faz parte do dia a dia, né? A papelaria, principalmente em começos de ano, em meio de ano, em que a procura é intensa por material escolar, e o material de qualidade é importante, faz o diferencial na vida do estudante. Com certeza, e a gente trabalha também com material escolar, de escritório, artesanato, personalização, e sempre buscando os melhores produtos. O endereço exatamente lá no bairro Jotacá é qual? A gente está localizado ali na Praça Goiás, de frente ao Planetário, certo? Papelaria Jotacá, a gente está aberto das 8h às 19h, segunda a sexta. Isso aí, não tem como errar. Não tem como errar, Praça de Améu Sicílio. Parabéns pela premiação, que venham outras, e o abraço se estende aos colaboradores. Muito obrigado, a gente não estaria aqui se não fossem os colaboradores também, né, lógico? Tem que agradecer a todos eles e ao público que votou na gente, certo? Muito obrigado. Muito obrigado, a gente volta daqui a pouquinho.